Foi prorrogada em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe que agora irá até o dia 9 de junho. Mais informações sobre a campanha vamos obter com a coordenadora de imunização, Emanuele Lira. Emanuele, como que foi essa campanha aqui na cidade de Araguaína? Como que está sendo? A campanha estava programada para finalizar no dia 26 de junho, mas devido ao baixo índice de vacinados em todo o território nacional, o Ministério da Saúde estabeleceu essa prorrogação para o dia 9 de junho. Essa prorrogação para que irá finalizar no dia 9 de junho. E então nós teremos a oportunidade de estar intensificando mais ainda essa vacinação, essa divulgação dessas doses de vacina. E vamos também pedir para que a população procure mais, com mais intensidade, as unidades de saúde, porque nós ainda temos muita gente para vacinar e as doses estão indisponíveis nas 19 salas de vacina. Temos equipes preparadas, equipes nas salas de vacina, algumas até com salas extras, exclusivamente para vacina contra a influência. Então nós estamos aí de braços abertos esperando a população. Aqui em Araguaína não conseguimos alcançar a meta? Não, ainda não. Nós fizemos um pouco mais que 21 mil doses até o momento, que equivale a um pouquinho mais do que 67%. E a nossa meta é ter que vacinar mais de 90% desse público-alvo. Então, mais uma vez, para relembrar, quem deve tomar essa vacina e como pode estar fazendo? Bem, essa população que se enquadra como público-alvo, ela pode estar procurando qualquer uma das salas de vacina disponíveis no nosso município, porque são 19 salas de vacina, todas em funcionamento, todas abastecidas com as vacinas, principalmente a da campanha. E só relembrando o público-alvo, que são os idosos mais de 60 anos, são as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, são as gestantes, as puérperas, os trabalhadores de saúde, os indígenas em qualquer faixa etária, a população que possui alguma comorbidade crônica, não transmissível, apresentando um laudo médico com a indicação da vacina, os professores de escola pública ou privada, desde que apresentem uma declaração com os senhores que estão atuando em sala de aula e a população privada de liberdade. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. Tá aí, a campanha, então, segue até o dia 9 de junho. Não deixe de se vacinar, procure a unidade básica de saúde até esta data. As imagens são de Marcelo Costa e Stephanie Sils e para o programa Fala Comunidade. Fala Comunidade